Montado no meu cavalo O Monte Olimpo e Banceira lá no quintal Mergulhava até Netuno No Oceano Abissal São Jorge abrazou a lutar contra o dragão São Jorge quase morria Mas eu dava a mão Voltava trazendo a moça Com quem ia me casar Era minha professora E roubei do rei o leal Montado no meu cavalo Eu libertava, prometeu Torreava o Minotauro Era amigo de Tessão Viajava o mundo inteiro Nas estampas eu calou A sombra do abacateiro E caro fugia do sol Chubia o Monte Olimpo e Banceira lá no quintal Mergulhava até Netuno No Oceano Abissal São Jorge abrazou a lutar contra o dragão São Jorge quase morria Mas eu me dava a mão E voltava trazendo a moça Com quem ia me casar Era minha professora E roubei do rei o leal Montado no meu cavalo Boa noite Boa noite Boa noite